Música Presidente da República, Zeramuz Horta, até tem fundo entre Israel no Hamas, difícil ato, resolve. Zeramuz Horta declara, quando não acontece entre Israel no Hamas, difícil ato e a solução onde resolve, tamba o ataque nebe Hamas, halo a sur Israel, halo com confiança, Israel Nian Hanessam parceiro. Zeramuz Horta e Emiratos, Zeramuz Horta, Análise, Arábia Saudita, a resolução, pelo menos Fulano Sermayne Bele ia cessar fogo, cessar fogo de acordo, mas a solução é um problema, Abut, problema Gaza, Palestina, e a solução é um problema, e a solução é um problema, e o povo israelita confia-se nesse parceiro. E depois, falamos entre Palestina e Syra, e também palestinos, nós dizemos Hamas, OLP, Organização da Liberdade de Palestina, Autoridade de Palestina, Autoridade de Palestina ou Hamas, nesse inimigo mortal, e, portanto, a resolução. Perus vão até, I don't see any possible solution. Horta Mons preocupa o membro do Conselho de Segurança Permanente ou Numballon, nebeenvolvemos e conflito nebeen acontece e o mundo. Lá nessa rua, ali em Maritão, houve, Syra e Nova Iorque, Conselho de Segurança, né, estão, mas, Conselho de Segurança, Syra, mas atalmatam para dar a minha mão do mundo, Syra, mas Hamas, ali, então, mas, até, tem, a Uxaruca, a menina primeiro-ministra para Nova Iorque, a mediação, lá, Conselho de Segurança, não, lá, mas, Syra, mas, menos China, China, não é comportamento, mas, já lembro do bedeado o Mente, mas, esse lembro do problema do contrário é normal. Mas, seu nome é Permanente ou Carta, minha, mas, assim, amarei o cara, assim, ele, criou a Rússia na América. E, Rússia invade a Ucrânia e, mesmo Permanente, Conselho de Segurança. A Croix da Segurança Oi da Segurança Permanente ou da Comissão, a Proxí da União. Já, eu, a reússia, a reússia, a reússia, a reússia, a reússia, o Carta-Ná, a preússia daærmão. A reússia, a reússia, o Carta-Ná, o Carta-Ná, Fundo entre Israel no Grupo Hamas, Hahu banquira Hamas, Há lo ataque o de o sidadão Israel e a loronghito fulang o tubro tinangne, no karma sidadão Israel basic atus tolú, Há lo provoca Israel há lo contra-atake aero-bagaza, Há lo amusot krisi humanitaria. Selina Lopes, Dilma Sujeti, Jemen.